A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quantas tocas tem Lisboa E as muralhas que ela tem Canoa Por onde vais? Se algum barco te abarroa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Canoa de vela panda Que vãs da boca da barra E trazes na aragem branda Os vidros de uma guitarra Teu arroz prendeu a vela Se adormecer, deixá-la Agora muita cautela Não vá o mar acordá-la Canoa Conheces bem Quando há norte pela proa Quantas tocas tem Lisboa E as muralhas que ela tem Canoa Por onde vais? Se algum barco te abarroa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Mas, nunca mais voltas ao cais Canoa Por onde vais? Se algum barco te abarroa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Não, nunca mais voltas ao cais Nem Sin Sai Minha 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 A CIDADE NO BRASIL